Bom, estamos de volta. Eu quero informar que nós tivemos um crime de homicídio que aconteceu em dezembro de 2023, ali no setor 10 de Ariquemes. A vítima chegou a ser socorrida com vida pela unidade de resgate do SAMU. Nós acompanhamos esse fato, a vítima chegou, nós tivemos aí o doutor Mauro, foram duas unidades de resgate para o local devido à gravidade da vítima, a vítima Yuri Teodoro. Ele foi localizado no interior de uma residência, a informação que nós temos, ele foi espancado, gravemente espancado, a polícia militar foi acionada ali, compareceu ao local, fez a coleta das informações. A vítima chegou a ser socorrida ao hospital regional, mas não faleceu, não resistiu e faleceu. A polícia civil, com as informações, passou a investigar o caso. Isso aconteceu no finalzinho do ano passado, já na metade do mês passado, de dezembro do ano passado, dia 18 de 12 de 2023, onde o crime aconteceu. Ele foi socorrido, mas infelizmente não resistiu e faleceu. A polícia civil passou a investigar o caso. Vale salientar que nós não temos muitas informações ainda, mas hoje pela manhã, hoje pela manhã, os investigadores prenderam o suspeito de ter praticado o crime. Ou seja, a polícia civil representou pela prisão do suspeito, com as investigações, o que a equipe de homicídios tinha e foi expedido o mandado temporário de prisão, porque está em fase de investigação ainda. Então, a primeira vara criminal de Ariquemes, acatou o pedido da polícia civil e hoje eles localizaram o suspeito de ter praticado esse crime de homicídio ali no setor 10. Então, o momento que o suspeito é levado pelos investigadores da homicídios, ele é colocado na viatura, neste momento aí. Não temos muitas informações ainda, se possível, até amanhã já vamos levar mais informações sobre essa prisão. Então, temos um suspeito de ter matado ou participado da morte do Yuri Theodoro, foi preso pela polícia civil de Ariquemes, a equipe de homicídios prenderam o suspeito hoje pela manhã. Ele já foi levado para o presídio de Ariquemes. Não se sabe se tem mais envolvidos, a investigação corre em segredo, até porque quando se chega em um, pode ter mais envolvidos. Então, vamos aguardar, mas amanhã, se possível aí, ou daqui a pouco mais, estaremos levando mais informações sobre essa prisão que aconteceu e esse crime de homicídio que teve como vítima Yuri Theodoro. Ele faleceu após ser espancado dentro de uma residência no setor 10 de Ariquemes. Ele chegou a ser socorrido, isso foi dia 18 de 12 de 2023. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu e faleceu. E hoje cedo, a polícia civil prendeu o suspeito do crime, de ter participado o seu autor do homicídio. Vamos aguardar aí as informações conforme elas forem surgindo sobre esse caso. Então, mais um suspeito detido. Não se sabe se foi só ele que, não sabemos se foi ele que praticou o crime, porque a vítima foi espancada, recebeu pancadas na cabeça. Inclusive, a vítima teve que ser entubada quando ela foi levada, teve que ser entubada. E, infelizmente, não resistiu e acabou falecendo. Então, os policiais vinham investigando e prenderam o suspeito. Não tá certo? Vamos falar de... Vamos com um recado rapidinho da Van Vera. Vai lá. Você que tem o sonho de morar em um condomínio, em um ambiente tranquilo, com segurança, pra você, sua família, seus filhos. Hoje, a Van Vera tem uma oportunidade maravilhosa pra você. Não é isso, Leandro? É isso mesmo, Suzy. Hoje você adquire seu terreno no Condomínio São Paulo em 36 vezes, com toda a infraestrutura pronta, em 36 vezes. Você entendeu bem? Em 36 vezes, né, Luciana? É isso mesmo, Leandro. Terrenos aqui no Condomínio São Paulo, até em 36 vezes. E pra você que quer adquirir um terreno aqui no Condomínio São Paulo, vá até a Van Vera e procure um de nossos corretores que faça um bom negócio. Van Vera, realizando sonhos!